Para começar o programa, eu já trago informações sobre uma briga entre irmãos que terminou em tragédia. O que aconteceu nesse final de semana na área central de Londrina e um dos irmãos acabou morrendo. Uma briga de irmãos acabou em morte na noite de sábado. Segundo testemunhas, Kleberson Francisco de Oliveira, de 34 anos, teria se desentendido com o seu irmão, que durante a briga o feriu com duas facadas, uma na cabeça e outra na região do pescoço, e após disso teria fugido do local. A vítima perdeu muito sangue com os ferimentos, que eram de muita gravidade. Além do SEAT, o SAMU veio até o local e dois médicos foram precisos para atender o paciente, o Kleberson de 34 anos. Mas ele não resistiu. Depois de quase uma hora de atendimento na ambulância, ele veio a falecer ainda no local. A partir da nossa abordagem foram 50 minutos de intervenção. Foram dois ferimentos graves, um na região do pescoço, na região posterior, e o outro na intersecção cervical com o tórax. Ferimento bastante profundo, consagramento abundante, incompatível com a vida. Pode-se dizer que o que foi preciso fazer, vocês fizeram? Tudo. Todos os procedimentos preconizados pelo ATLS foram realizados, mas infelizmente, devido à gravidade das lesões, e sendo lesões incompatíveis com a vida, não foi possível a reversão do quadro. Rafael Francisco de Oliveira, de 30 anos, é o irmão da vítima e o principal suspeito do crime cometido. Ele se apresentou à polícia no domingo e seu mandado de prisão já havia saído. Rafael foi detido pelos policiais e terá que responder pelo ato praticado. A polícia viu que vai fazer essa investigação ali, com a conversa ali com o acusado, para definir o porquê dessa briga. Briga entre irmãos, irmãos se matando dessa forma, um dando facada no outro. Você viu que o rapaz ali levou um monte de facada, principalmente na cabeça e no pescoço. O porquê dessa discussão, só a autoridade policial mesmo para definir. Logo mais à tarde, a nossa equipe vai procurar o doutor Ricardo Casanova, que é o delegado da homicídios, para ver se ele já teve esse contato, se ele já conseguiu ouvir o principal suspeito ali, para a gente trazer mais informações do porquê do crime. Uma briga em família termina de forma trágica, nesse final de semana, na área central da cidade de Londrina.